Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vida é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Que aqui você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Chorando você vai perceber Chorando você vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Eu nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vida é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou E aqui você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar E aí